Enrique, acorda. Já estamos atrasados, filho. Anda lá. Tem de ser. Vamos lá. Já estamos atrasados. Vamos, meu amor. Levanta-te. Anda. Vamos. Vamos ser rica. Opa. Meninos, meio andar. O almoço está pronto. Unidos, não há outra forma. Cada um de nós, cidadãos, tem uma importância vital. Fique em casa. Vamos todos ficar em casa. Eu não posso. Mas você pode.